Como reconhecer uma crise de ansiedade? Neste vídeo, você vai aprender a diferenciar a crise de ansiedade da ansiedade. Este reconhecimento é fundamental para você saber exatamente o que fazer no momento de uma crise. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade, junto com a minha parceira de trabalho, a Sandra. Nós estamos aqui para ajudar você a dizer, chega de medo, chega de ansiedade e aproveitar mais a sua vida. A maior diferença entre ansiedade e crise de ansiedade tem a ver com os sintomas. Os sintomas, na verdade, são os mesmos. Aceleração do coração, sensação de falta de ar, transpiração excessiva. Só que no momento de uma crise de ansiedade, esses sintomas surgem de repente e com muita intensidade. O que faz com que algumas pessoas chamem as crises de ansiedade de ataques de ansiedade. Essa expressão cabe muito, porque a sensação é que algo grande está vindo na nossa direção, algo perigoso e a gente não vai conseguir lidar com aquilo. Também a sensação de descontrole está presente. Eu não consigo controlar o que está acontecendo naquele momento. Isso aumenta e muito o sofrimento no momento de uma crise de ansiedade. É importante lembrar que não são só pessoas diagnosticadas com transtorno ansioso que tem crise de ansiedade. Quando aumenta a demanda, quando o desafio é muito grande, nós podemos ter um ataque de ansiedade. Sei lá, pessoas com medo de viajar de avião ou então no momento de uma entrevista de emprego. Sempre que você tem medo de falhar, de fracassar e esse medo é um pouco mais intenso, você pode ter um ataque de ansiedade. Agora, o que fazer nesses momentos? Duas recomendações. A primeira delas, lembrar que a crise de ansiedade, como tudo, tem começo, meio e fim. E quando você está no ápice dos sintomas, quando eles estão te incomodando mais, que está mais difícil de lidar com eles, geralmente isso coincide com o meio. Então, dali a pouco aquilo vai começar a diminuir. E uma crise de ansiedade dura em média de 20 a 25 minutos. A segunda coisa, a respiração. Lembrar de fazer a respiração abdominal. Aquela onde eu inspiro o ar pelo nariz, estufando a barriga, contando o tempo da minha inspiração. Então, solta o ar pela boca, murchando a barriga, no dobro do tempo. Essa respiração é capaz de ajudar a gente a se acalmar quase que instantaneamente. Você pode repetir alguns ciclos até se sentir melhor. Treina a respiração quando você está de boa, quando você não está em crise. Para no momento em que a crise vier, se ela vier, você saber exatamente o que fazer. E se você gostou desse vídeo, curte, deixe o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Foca no que funciona e até o próximo vídeo.